A distribuição dos títulos e documentos de dívidas apresentados ao serviço de distribuição de títulos é de responsabilidade subsidiária dos titulares dos tabelionatos de protestos, inclusive no tocante aos danos que eles ou seus propostos causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1809 A distribuição dos títulos e documentos de dívidas apresentados ao serviço de distribuição de títulos é de responsabilidade solidária dos titulares dos tabelionatos de protestos, inclusive no tocante aos danos que eles ou seus propostos causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano.